A Receita Federal fez ontem a primeira apreensão de cocaína do ano no porto de Paranaguá. Vamos lá para o litoral conversar com o repórter Léo Coelho. Muito boa tarde para você, Léo. A droga ia para a Europa, é isso? Oi, Ale, boa tarde para você e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Banho de Cidade. Exatamente, precisamente no porto de Las Palmas, na Espanha, um porto europeu que tinha como destino essa droga. Cerca de 22,5 kg de cocaína. Essa apreensão no porto de Paranaguá foi a primeira de 2024. Todos os agentes da Receita Federal que fazem, de maneira contínua, rotineira, essa vistoria nos contêineres que saem do porto de Paranaguá, encontraram a droga armazenada em um contêiner refrigerado com carne bovina. E aí encontraram mais de 22 kg de cocaína com destino ao porto de Las Palmas, na Espanha. Primeira apreensão, portanto, de 2024. Só no ano passado foram 21 apreensões que totalizaram quase 2 toneladas. Cerca de 1.800 kg de cocaína. As vistorias seguem diariamente, semanalmente, com a Receita Federal direto do porto de Paranaguá.